Oi, meu nome é Karen, eu trabalho no grupo Carmen Steffens já há 12 anos. Meu nome é Kátia Vargas, estilista da marca Rafael Steffens, de vestuário. Meu nome é Andressa, estou consultora de vendas da CS Club, CS Young. Foi muito difícil, né? Porque não é fácil receber um diagnóstico desse. E foi um momento que eu descobri que eu tinha uma força que nem eu imaginava. Mas também recebi o apoio de muitas outras mulheres fortes por trás. Então não era só a Andressa forte, tinham outras Marias, Joanas, Andréas, Dianas por trás. E eu descobri o nódulo através do toque. Então hoje em dia a gente sabe o tanto que o toque é importante, né? E salva vidas. Quando eu senti, acho que a primeira coisa que toda mulher pensa é ir ao médico, né? E eu descobri em plena pandemia. Eu acho que até foi uma surpresa pra minha médica quando ela me contou, porque eu não tive nenhuma manifestação negativa com o resultado. Simplesmente pedi pra ela me falar o que eu poderia fazer então, né? Porque você tem que seguir, a tua vida tem que seguir. O tempo não para, o tempo tá aí, correndo. Foi lógico que você não espera uma notícia dessa, até mesmo porque a porcentagem de hereditariedade num câncer de mama é apenas 10%, né? Na estatística ainda. Mas ao mesmo tempo tem que resolver. Então tudo na vida é assim, são batalhas que não tem muita lógica, mas as coisas acontecem e aí eu tive que resolver e fui atrás disso. Eu me levantei de falar que não fiquei abatida no início por conta do meu filho, de me mostrar ainda mais forte pra poder passar por isso e busca da cura, que é esse o meu objetivo. No decorrer do tratamento, eu falo que assim, eu fui, eu sinto, principalmente nos momentos de quimioterapia, que eu fui muita inspiração, porque eu não deixei de dar o meu sorriso, assim, com a vida, nem um dia. Então assim, eu não posso falar que, ah, eu tive, eu tive dias difíceis, mas não tive dias ruins. A Andressa de antes era super vaidosa com cabelo, com unha, usava fibra de vidro, era aquela coisa toda. E hoje ela sabe que ela não pode, mas que ela tem a beleza dela fora disso. Vencer, né, toda essa etapa que já tá sendo vencida, que já deu tudo certo. E poder inspirar mais e mais mulheres, mostrar pro mundo que o câncer não é esse bicho de sete cabeças. O câncer de mama tem cura e que a gente é bonita de todas as formas. Fala do meu filho que eu me posteou.